Fala, empreendedor! Beleza? Jogo Mitsuda! Nesse vídeo eu vou falar pra você 4 dicas de como você fazer a sua primeira venda como afiliado. É umas dicas que eu aprendi com o meu passar do tempo aí como afiliado, minha experiência, e eu gostaria de passar pra vocês essas dicas pra vocês estarem aplicando também no seu negócio se você está começando agora como afiliado ou até mesmo se você já começou e também não teve sua primeira venda. Então esteja me acompanhando aí que eu vou estar passando pra você depois desse recadinho. Fala, empreendedor! Beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Bom, então vamos lá então. A primeira dica seria você parar de procurar coisas mágicas e também buscar muitos cliques. Esse negócio de você procurar alguma fórmula mágica na internet, de que você vai fazer um negócio e vai ter altas vendas, milhares de vendas por dia, isso na verdade não existe. O que eu acredito na verdade seria você construir uma plataforma no qual você vai aplicando todas as técnicas que você conhece e depois você, ao passar do tempo, você vai aplicando e assim você vai construindo toda uma estrutura sua e assim você vai ter resultados todos os dias e assim você vai construindo mais e mais e escalando o seu negócio e aí sim você futuramente pode ter, às vezes, milhares de reais por dia. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é parar de pensar, de buscar na internet, ficar buscando vídeos na internet, no YouTube, de que você vai ter algo mágico, que você vai aplicar e você vai ter milhares de reais num dia só. Então, isso você tem que parar de procurar, parar de perder tempo com isso e procurar coisas que realmente vão dar resultados para o seu negócio online. Ainda dentro dessa dica que você possa construir marketing de conteúdo. O que seria marketing de conteúdo? É você levar conteúdos de qualidade para a sua audiência, falar com ela sobre dicas, por exemplo, ela queira emagrecer, você passa dicas dela para ela, como você pode estar ensinando ela a emagrecer, o que você fez para você emagrecer se você é uma pessoa que era gorda antigamente e emagreceu, então você pode passar dicas para ela, isso é muito importante, que são marketing de conteúdos realmente. E a pessoa vai estar se identificando com você e você vai criar automaticamente uma autoridade diante do seu nicho, tá ok? Então, essa aqui é uma dica também para você estar aplicando no seu negócio. A segunda dica é que você tenha paciência e consistência. Eu sei que é um pouco difícil você ter a paciência quando você está começando no marketing digital ou até mesmo, principalmente, eu fiz alguns vídeos atrás aqui falando sobre o desemprego. Muitos pais de família, eles não conseguem ter paciência em estar aprendendo sobre marketing digital e estar aplicando as técnicas pelo fato de estar desesperados. Só que o marketing digital, os negócios online em geral, não tem como você ter resultados imediatos. nenhum negócio que eu conheço, assim, você acaba aplicando e você tem resultados no mesmo dia, a não ser que seja tráfego pago, que é no caso um outro negócio que você já conhece, você já aplica algumas técnicas e assim você pode ter uma venda no mesmo dia. Só que diferente disso, do tráfego pago, você não tem como construir um tráfego, que no caso uma estrutura orgânica, que tenha tráfego e você tenha resultados no mesmo dia, na mesma hora. Não existe isso, pessoal. Então, você tem que saber que você tem que ter paciência, esperar, construir toda a sua estrutura online e também você ter consistência. Ou seja, no começo do meu empreendedorismo, eu comecei a aplicar tudo o que eu estava aprendendo com consistência. Eu fazia vídeos todos os dias, eu fazia artigos, eu construía quando eu tinha outro projeto, eu fazia consistência. Até mesmo, atualmente, eu tenho consistência em outros projetos. Eu, no início de tudo, até vou falar no próximo passo também, que não é assim de imediato que eu tenho resultados. Já tendo, mesmo tendo essas experiências. Eu tenho, durante um ano aí que eu aprendi bastante coisa, se eu aplicar em um novo projeto, vai ser do zero, eu sei que eu não vou ter resultados imediatos. Eu vou ter que estar aplicando com consistência tudo o que eu sei sobre marketing digital e assim futuramente, eu aplicando com consistência, eu vou ter resultados futuros. E assim eu vou estar escalando o meu negócio, algo a mais, para o meu negócio online. Então, eu sei muito bem que não é resultados imediatos. E você, ouvindo essa minha dica, também possa seguir essa dica, porque não é dessa forma que funciona o marketing digital. Até mesmo esses dias, eu estava conversando com uma pessoa e ela veio me perguntar, no WhatsApp, perguntou sobre algumas dicas que eu tenho para dar para ela sobre o marketing digital e ela falou que não está tendo resultados. E eu perguntei algumas coisas sobre, por exemplo, falei, tá, você estudou algum curso, você fez algum curso? Ela falou que fez até mesmo o mesmo curso que eu fiz, que hoje eu tenho resultado com o curso, se você quiser também fazer, eu vou deixar aqui o link na descrição. E eu falei, tá, qual módulo você está nesse curso? Ela falou que está no módulo 4, se eu não me engano. E eu falei assim, tá, você aplicou o que você está aprendendo? Ah, não deu para aplicar, não deu para continuar estudando, porque eu estava trabalhando e fazendo faculdade. Eu também estava na época fazendo faculdade e trabalhando, e mesmo assim eu consegui ter resultados. Por quê? Porque a diferença de que eu coloquei em prática tudo o que eu estava estudando no curso e eu fui colocando, escalando ele, fui colocando em prática tudo o que eu estava aprendendo. Na época quando eu comecei, eu estudei muitos módulos um atrás do outro e fui aplicando ao mesmo tempo. Então, isso foi muito vantajoso quando eu comecei no marketing digital, porque eu estudava e colocava em prática. O que faz a diferença para você ser uma pessoa de sucesso dentro do marketing digital seria que você aplique tudo o que você está aprendendo. E essa é a grande diferença. Muitas pessoas me procuram e falam a mesma coisa, que não está tendo resultado, só que depois que eu pergunto para ela o que você fez, ela não fez nada. Ela não colocou em prática o que você está aprendendo. Ela até comprou o curso, só que não colocou em prática o curso. Então, dessa forma, não vai ter mesmo resultado. Eu estou sendo bem sincero com você, que se você compra um curso, você tem que estar aplicando. Então, se você queira realmente, eu vou deixar aqui o link na descrição para você estar querendo, se quiser fazer também o mesmo curso que eu fiz para ter resultados consistentes, vou deixá-lo na descrição. E assim você aplica realmente tudo o que esteja aprendendo no curso. Então, se você vai comprar um curso, coloque ele em prática. Então, esse aqui também é um erro muito grande que eu vejo nos afiliados iniciantes, que ele estuda, só que ele não coloca em prática. A terceira dica seria que os resultados não dependem da sua situação, seja ela financeira, saúde ou algo do tipo. Saúde é um pouco mais complicado, mas a questão financeira ou até mesmo condição social não é justificativa para que você não tenha resultados com marketing digital. Eu conheço diversas pessoas que começaram do zero e não tinham condições alguma em ter resultados com marketing digital, só que aplicaram e conseguiram ter resultados. E você pode até pensar, bom, essas pessoas aí que estão começando, o Diogo, os outros aí grandes aí, não vou citar nomes, mas eles estão tendo resultado porque eles são grandes, são grandes pessoas que estão tendo resultados porque eles já tem nome no mercado e outras desculpas por aí, justificativas. Na verdade, o que eu aprendi no marketing digital não quer dizer que você tem nome no mercado. Na verdade, é porque você começou pequeno e você colocou em prática tudo o que você está aprendendo. Essas pessoas que começaram no marketing digital, eles já foram pequenos um dia e eles começaram a trabalhar na sua estrutura online e assim eles construíram um império para eles. Então, não é impossível para você. Não foi impossível para mim quando eu comecei no marketing digital, eu era pequeno, não tinha conhecimento algum sobre a área. Então, eu estudei sobre isso e assim eu coloquei em prática tudo o que eu estou aprendendo. Isso é muito importante porque essa é uma grande diferença dos que têm sucesso e os que não têm sucesso. E a quarta dica, e eu acho que a mais importante que eu posso falar para vocês é que os resultados demoram. Isso mesmo, pessoal, parece meio frustrante às vezes você ouvir essa palavra, essa frase que os resultados vão demorar porque é uma das coisas que entram em contradição com o que você deseja, que seria ter resultados rápidos. Normalmente, eu sou muito sincero com a minha audiência e eu falo muito para o pessoal que quando ela estiver estudando ou estiver buscando conhecimento e ela aplicar o que ela está aprendendo, vai demorar ela ter resultados. Não adianta acreditar que você vai ter resultados rápidos em algo que você está começando agora. Esse é um grande erro de pessoas que não trabalham o seu mindset, porque ela pensa que quando ela aplicar o curso ela vai ter já resultados imediatos. Esse é um grande erro dos afiliados iniciantes e eu não quero que você caia nesse erro. Não pense que o curso vai trazer algo mágico para você, que você vai ter resultados na hora. Na verdade, isso é uma grande mentira. Se um produtor falar isso para você, que se você aplicar essa técnica, você vai ter resultados amanhã, é tudo balela. Eu não acredito nisso. O que eu acredito, na verdade, é que você vai ter que aplicar tudo o que você está aprendendo e assim você vai ter resultados constantes. Pode demorar? Pode demorar. Eu mesmo tenho alguns projetos que eu já apliquei há alguns dias e demoraram alguns meses, alguns dias para poder ter resultados. Só que a única diferença que eu vejo de um ter resultado e o outro não ter é a constância, a consistência estar aplicando tudo o que ele está aprendendo. Por exemplo, eu digo aqui, um projeto que você faz um blog. Você tem uma pessoa que não tem resultado, você vai ver o blog dela. Não tem artigo, não tem links de afiliado lá dentro. E a outra pessoa que está tendo resultado com o blog. Você vai ver lá, ela tem um monte de artigo criado, tem conteúdos de qualidade que agregam valor para as pessoas. E também a pessoa tem consistência. Você vai ver lá, ela cria artigos todos os dias lá no blog dela. E você vê o blog dela bem estruturado, você vê o blog dela bem publicado, os artigos dela com técnicas que ela aprendeu de SEO. Essa é uma grande diferença que eu vejo de pessoas que não têm resultados e têm resultados. Então, retomando, os resultados podem demorar no marketing digital. Esquece esse negócio de que se você aplicar já vai dar uma venda amanhã. Eu tive a experiência de 27 dias, quando eu comecei com o marketing digital, já ter a minha primeira venda. Só que, pessoal, isso aqui, na verdade, é uma raridade. Na verdade, tem pessoas que eu conheço, até mesmo um empreendedor aí que eu fiz a entrevista, ele falou que os primeiros resultados dele, dele, foi depois de seis meses. Então, olha só, o cara, ele hoje é um grande empreendedor de sucesso, só que no início dele, ele teve as suas primeiras vendas depois de seis meses. Você tem que entender e parar de pensar que você vai ter resultado já amanhã. Essa aqui é uma dica muito importante que você tem que colocar na sua mente e parar de pensar que você vai ter resultado já amanhã, no outro dia, ou até mesmo em um mês, às vezes. Pode ser que demore, mas você tem que acreditar que você vai construir com consistência e colocando tudo em prática, tudo que você está aprendendo. Essas aqui foram umas dicas que eu quis passar para você sobre as experiências dentro do marketing digital, do que eu passei, né? Eu queria colocar em prática e eu não conseguia, e eu não estava tendo resultados. E a partir do momento que houve a divisão de águas, assim, né? Como assim eu posso dizer, que eu comecei a ter vendas constantes todos os dias com o marketing digital. Essas técnicas que eu coloquei em prática na minha vida, dentro do meu negócio online. Espero que vocês possam também seguir esses passos, essas dicas, e assim vocês terem também sucesso no marketing digital. Bom, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Se você gostou também, já dá um like aqui embaixo para estar fortalecendo o nosso canal, mas também para você estar acompanhando todos os vídeos que eu estou subindo também no meu canal, se você é novo aqui no canal também e gosta de assuntos sobre negócios online, empreendedorismo e marketing de afiliados, já se inscreve no canal também para que você possa receber os conteúdos que eu estarei subindo aqui no meu canal. Lembrando, tica o sininho cinza aqui embaixo também. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau.